Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Previdenciário. E na aula de hoje abordaremos tudo sobre o auxílio reclusão. Meus amores, prestem atenção, olha só, só para você entender onde nós estamos, tá? Só para você ter uma ideia. A Previdência Social é um direito social garantido e assegurado pela Seguridade. E a Previdência Social é composta por vários regimes previdenciários, vários planos de Previdência. Nós temos um regime geral, vários regimes próprios e a Previdência Complementar. Beleza? Ok. Aí, o regime geral, ele é, tem como destinatário o trabalhador privado. Então, quem trabalha no âmbito privado, tem como plano previdenciário o regime geral. O regime próprio, por sua vez, tem como destinatário o trabalhador público. Público. Já, a Previdência Complementar tem como destinatário o trabalhador público e privado. Os dois. Os dois. Público e privado. Fechou? Então, quem exerce uma atividade no âmbito privado, tem como plano previdenciário o regime geral, que é administrado, que tem seus benefícios administrados pelo INSS. Quem trabalha no âmbito público, tem como plano de Previdência um regime próprio. É no caso, o servidor público. E, além do seu regime geral ou do seu regime próprio, você pode complementar o teu regime geral ou o teu regime próprio com a Previdência Complementar. Por isso que ela é destinada para ambos os trabalhadores. O que nós estamos estudando é isso aqui, ó. Nós estamos dentro do regime geral, tá? Não estou me referindo ao regime próprio, tampouco à Previdência Complementar. Estamos dentro do estudo do regime geral. Aí, tendo esse parâmetro, ok? Belezinha. Aí, aqui, ó. Tendo esse detalhezinho. Aí, dentro do regime geral, o regime geral tem sua previsão constitucional. Lá no artigo 201 da Constituição. E esse artigo 201, ele é definido e regulamentado pela lei 8.213 de 91. Show? Aí, dentro do regime geral, nós temos prestações e beneficiários. Beneficiários. Show? Show. Quais são as prestações que o regime geral, dentro da lei 8.213, prevê? Serviços e benefícios. Ok? E quem são os beneficiários? Quem pode receber essas prestações? Segurados e dependentes. Então, basicamente, isso daqui é a lei 8.213. A lei 8.213, ela vai falar quais são os princípios e objetivos da previdência social. depois vai nos dizer sobre o Conselho Nacional de Previdência Social. Vai falar sobre os regimes previdenciários, o regime geral, os regimes próprios e a previdência complementar. Depois, a lei 8.213 fala dos segurados, que são os principais beneficiários, os principais destinatários. Depois, vai falar sobre os dependentes. Aí, fala sobre a inscrição. Aí, logo depois, a lei 8.213 fala sobre os benefícios e, no final, fala sobre os serviços. Acabou a lei 8.213. Então, a lei 8.213 é basicamente isso daqui. Onde nós estamos? São, no total, 10 benefícios. 10 benefícios, no total. Quais são esses benefícios? Vamos lá. Então, só para você entender, o que nós vamos estudar? Então, olha aqui, dentro do regime geral, dentro das prestações, nós temos os benefícios, que no total, são 10. Aí, qual é o macete? 4, 3, 2, 1. Então, olha aqui, são 4 aposentadorias, são 3 auxílios, são 2 salários, e 1 pensão por morte. 4 aposentadorias, quais são as aposentadorias? Aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição, e aposentadoria especial, 4. 3 auxílios, auxílio doença, auxílio acidente, e auxílio reclusão, que é o que a gente vai estudar. 2 salários, salário família, e o salário maternidade. E uma pensão, que é a pensão por morte. Então, esse macetezinho, te auxilia, a lembrar, de todos os benefícios, 4, 3, 2, 1. 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Então, são 10 benefícios, no total. Fechou? Padrão? Então, olha o caminho que eu estou fazendo, para você entender, onde você está. Eu comecei, lá no início da estrada. Lá, previdência social, aí, regime geral, dentro do regime geral, temos prestações e beneficiários, aí dentro da prestação, benefício, aí quais os benefícios, e qual o benefício que a gente vai estudar. Show de bola? Então, tendo essa noção, Então, aí sim, dentro do regime geral, vamos estudar agora, o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, meus amores, ele está previsto, literalmente, no artigo 80, da lei 8.213. O artigo 80, da lei 8.213, ele vai definir para a gente, sobre, vai falar sobre o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, pessoal, ele nada mais, nada menos, foi o benefício mais modificado no ano de 2019. O benefício que sofreu maior número de alterações, mais impactado no ano de 2019, foi o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é o benefício mais discriminado de toda a Previdência Social. é literalmente o benefício mais discriminado, sem dúvida alguma. Por quê? Por ignorância, por falta de conhecimento, por ignorar informações. Isso é o que acontece com o auxílio reclusão. É o benefício mais discriminado, mais impactado e alterado no ano de 2019, e é o benefício que gera o menor gasto para a Previdência. O que se gasta com o auxílio reclusão dentro do INSS, não representa 1% das despesas. Para ser mais exato, 0,8% dos gastos do INSS são representados com o auxílio reclusão. É de longe o benefício que gera o menor número de gastos, que tem o menor custo da Previdência. Qual o benefício de menor custo da Previdência? Auxílio reclusão. Beleza? Só para você entender que o preconceito e a discriminação são completamente falaciosos. São idiotas. São mentirosos. São falsos. Porque as pessoas não conhecem. Então, pessoal, eu criei uma forma extremamente didática de se estudar todos os benefícios da Previdência. Nós conseguimos estudar todos os benefícios da Previdência com alguns pontos básicos e comuns a todos eles. Nós estudamos os benefícios através de sete pontos básicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ponto 1, conceito. Você tem que saber o que é aquele benefício. Ponto 2, fato gerador. O que gera aquele benefício. Ponto 3, requisitos. Quais são os requisitos? Aqui, o segurado ou dependente precisará cumprir para ter acesso ao benefício. Ponto 4, carência. Ponto 5, renda mensal inicial. Ponto 6, início. Quando que o segurado ou dependente começa a receber. E ponto 7, término. Quando que o benefício será suspenso ou encerrado. Beleza? Então, nós estudaremos o auxílio-recusão através desses sete pontos básicos. E esses sete pontos básicos também aparecem em todos os outros benefícios. Fica fácil para você estudar. Fica de fácil memorização. Fica de fácil comparação. Você pode comparar o fato gerador do auxílio-recusão com o fato gerador da pensão por morte. Você pode comparar a renda mensal inicial do auxílio-recusão com a pensão por morte. Enfim, você pode efetuar inúmeras comparações. Criar a tabela. Fica de fácil compreensão, fácil didática, fácil memorização. Então, vamos lá, pessoal. Ponto 1, conceito. O que é o auxílio-recusão? O auxílio-recusão é um benefício previsto aos dependentes do segurado de baixa renda em virtude de sua prisão. Vou repetir. O auxílio-recusão é um benefício previsto aos dependentes do segurado de baixa renda em virtude de sua prisão. Então, o primeiro preconceito e discriminação que as pessoas têm contra o auxílio-recusão já é uma mentira. Já é falso. Já é inexistente. As pessoas acham que o auxílio-recusão é pago ao preso. Mentira! Vagabundo! O auxílio-recusão é pago aos dependentes do preso. E se você acha que a família do preso é tão bandida quanto ele, você é louco. Tem problema mental. Então, se meu pai é taxista, eu sou taxista. Se meu pai cheirar cocaína, eu sou cheirador. Se eu sou filho do Fábio Assunção, então, porra, meu nariz é de platina. Tô cheirando. Você é louco? Fumou na maconha? Para com isso. Então, o auxílio-recusão é para dependente e não para o segurado. Para começo de conversa. E segundo, é qualquer segurado que gera o auxílio-recusão aos seus dependentes? Não! Somente segurado de baixa renda. Então, o auxílio-recusão tem dois filtros muito importantes que peneram muito. Primeiro filtro. O cara, para gerar o auxílio-recusão à sua família, ele tem que ser segurado do regime geral. 5% da população carcerária, menos de 5% da população carcerária é segurada do INSS. Menos de 5%. Eu nunca vi um traficante encostar o fuzil na porta giratória do banco, entrar no banco e falar assim, Aê dona, beleza, vim pagar o GPS, porra, tá fumando? Eu nunca vi vaporzinho recolher para o INSS. Eu nunca vi aviãozinho descontar, dar o lerite dele e mandar para de fumar. Boca de fuma a empresa agora? Porra! Então, ó, parou. Primeiro filtro. Tem que ser segurado do INSS. No momento em que o cara é preso, ele tem que ser segurado do INSS. Não adianta ele se tornar segurado depois. Se fudeu. No momento em que ele é preso, ele tem que ser segurado. Isso já filtra pra caralho. O segundo filtro é, não adianta ser segurado do INSS. Você tem que ser segurado de baixa renda. Então, exemplo prático. Toda a galera que foi presa na operação mensalão e na lava jato, a maioria são segurados do INSS. Eram empresários, bababá. Mas não geraram o auxílio-recusão a seus familiares porque não eram de baixa renda. Então, o critério de baixa renda é o segundo filtro que segura legal. Por isso que o auxílio-recusão representa 0,8% das despesas do INSS. Porque temos dois filtros que quase ninguém da população carcerária cumpre. Deu pra entender? Qual é o fato que gera o auxílio-recusão? O fato gerador do auxílio-recusão, meus amores, é a prisão do segurado. Ele tem que ser preso. Mas aí vem a grande pergunta. Que prisão, Gui? Prisão em regime fechado. E essa foi a primeira alteração promovida no ano de 2019. Até 2019, regime fechado ou semiaberto gerava o auxílio-recusão aos dependentes. A partir de 2019, acabou o milho, acabou a pipoca. Só prisão em regime fechado pode gerar o auxílio-recusão aos dependentes. Só em regime fechado. Ah, Guilherme, então a prisão preventiva, a prisão provisória, a prisão temporária, a prisão do escambau, caguei! Caguei! Isso aqui não é direito penal, eu caguei! O que tem que aparecer no enunciado, na questão da tua prova, é se a prisão é em regime fechado, semiaberto ou aberto. Agora, o tipo de prisão, eu caguei! Então só a prisão em regime fechado gera o auxílio-recusão. Então, ó, primeiro requisito para que o dependente tenha acesso ao auxílio-recusão. Prisão em regime fechado. Segundo requisito para que os dependentes do segurado tenham acesso ao auxílio-recusão. O segurado, ele tem que ser de baixa renda. E aqui, tivemos uma alteração profunda em 2019 do parâmetro de baixa renda. O critério de baixa renda, todo ano esse critério é alterado. Pela portaria do Ministério da Economia. Nesse ano de 2019, o critério de baixa renda, olha aqui, ó. O critério de baixa renda é de R$ 1.364,43. Isso aqui em 2019. Fechou? Em janeiro de 2020, esse valor aqui será aumentado, será atualizado, tá? Então, como que você vai buscar essa atualização? Gui, como é que eu faço? Em janeiro, você vai jogar no Google, portaria Ministério da Economia 2020. A partir do dia 15 de janeiro, você joga. Se tiver sido publicada, vai aparecer, vai ser o primeiro site lá da busca do Google. Você clica lá, aí você vai ter esse valor atualizado. Então, esse valor só será aplicado até 31 de dezembro de 2019. A partir do dia 1º de janeiro, já será outro valor. Ok? Ok. Então, a tarrafa, a linha de corte, pra ser baixa renda, ele tem que ter um salário de contribuição, um salário de contribuição mensal, mensal não. Vou tirar aqui esse mês aqui. O salário de contribuição dele não pode ultrapassar esse valor. Olha aqui, ó. Menor ou igual a esse valor, ó. Menor ou igual, tá? Ah, Gui, aí vem o típico coisa de brasileiro. Gui, salário de contribuição dele deu R$ 1.364,44. Um centavo a cima. Se fudeu. Se fudeu. Não é baixa renda. Se o salário de contribuição dele for exatamente esse valor, se fudeu. Não gera o auxílio de inclusão, se fudeu. Ah, mas é um pentelésimo. Para com essa merda de pentelésimo. Isso é coisa de brasileiro. Ah, faltou. Aqui, ó. Faltou só o pentelésimo. Faltou. Faltou. Deu pra entender? Ou o teu salário de contribuição é inferior ou igual. Isso daqui é inferior ou igual. Se ultrapassar um centavo, já era. Não é baixa renda, não vai gerar auxílio de inclusão aos seus dependentes. Ponto final. Acabou. Deu pra entender? Ficou claro isso? Então, baixa renda é quem tem um salário de contribuição de até R$ 1.364,43. Então, você só deixa de ser baixa renda se superar um centavo. R$ 1.364,44. Ok? Só que qual é a alteração promovida aqui no parâmetro em 2019? Qual o salário de... O que é salário de contribuição, Gui? É quanto que o cara ganha no mês. Fechou? Até 2019, eu analisava o último mês. Tá? Então, o cara foi preso em julho. Eu analisava o mês de junho. Se ele ganhou até R$ 1.364,43, beleza, baixa renda. Se ultrapassar, não era baixa renda, não gerava auxílio de inclusão. Então, o parâmetro era o mês anterior, o último mês. E qual o parâmetro hoje? A média dos últimos 12 meses. Olha a diferença. Então, eu pego a média do salário de contribuição dos últimos 12 meses. Então, peraí. O cara foi preso em julho de 2019. Eu vou analisar até maio de 2018. De maio de 2018 a junho de 2019, eu somo o salário de contribuição dele e divido por 12. Essa média não pode ultrapassar R$ 1.364,43. Então, cuidado com o parâmetro de baixa renda para fins do auxílio de inclusão. É a média do salário de contribuição dos últimos 12 meses anteriores à prisão. Então, foi preso em julho de 2019. Então, eu pego de junho para trás. Junho, maio, abril, março, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho. Então, eu pego de junho de 2019 a julho de 2018, somo o que ele tem de salário de contribuição e divido por 12. Essa média não pode ultrapassar R$ 1.364,43. Ficou claro isso? Então, cuidado com o parâmetro para fins de baixa renda do auxílio reclusão, só aqui para o auxílio reclusão, que sofreu alteração agora em 2019. Show? Show. Então, já sabemos o que é o auxílio reclusão. Benefício previsto aos dependentes do segurado de baixa renda em virtude de sua prisão. Já sabemos qual é o fato que gera o auxílio reclusão. Prisão em regime fechado. E sabemos os dois requisitos que os dependentes deverão cumprir para que tenham acesso ao auxílio reclusão. Primeiro, o segurado tem que estar preso em regime fechado. E segundo requisito, a média do salário de contribuição dos últimos 12 meses anteriores à prisão, essa média, não pode ultrapassar R$ 1.364,43. Show? Show. Cumpri os requisitos, aí eu vou analisar a carência. Gui, o auxílio reclusão tem carência? Outra alteração promovida agora em 2019. Carência é contribuição mensal. Não adianta só pagar e não adianta só cumprir o tempo. Carência é tempo mais dinheiro. São os dois juntos. Os dois juntos da carência. Fechou? E qual é a carência do auxílio reclusão? 24 contribuições mensais. Então, o segurado, ele ficará no mínimo dois anos pagando o INSS para abrir o auxílio reclusão aos seus dependentes. Se ele não tiver 24 contribuições mensais, já era. Ele pode ser baixa renda, está preso em regime fechado, mas não vai gerar auxílio reclusão porque ele não cumpriu a carência. E a carência são 24 contribuições mensais. Ou seja, ele vai ficar no mínimo 24 meses pagando. Gui, dá para ele pagar tudo de uma vez? Não. Porque carência não é só dinheiro. O INSS não quer só o dinheiro. Então não existe a possibilidade assim, ah, pô, faz um boleto aí, só mais 24 contribuições, eu vou pagar essa merda de uma vez só. Isso não existe. Porque o INSS, ele quer que você fique 24 meses pagando. No mínimo, 24 meses. E no máximo? Aí vai depender de quanto de período de graça você vai usar. Se você ficar utilizando muito o seu período de graça, você pode demorar até 24 anos para cumprir essa carência. Você vai efetuando uma contribuição por ano. Você pode demorar aí até 24 anos. Aí é contigo, o problema é teu. Deu para entender? Mas, no mínimo, 24 meses pagando. No mínimo. Fechou? E se não tiver a carência, não vai gerar o auxílio-reclusão aos dependentes e ponto final. Ok? Ponto 5, renda mensal inicial. Meus amores, o artigo 80 da Lei 8.213, ele diz que o auxílio-reclusão, ele é concedido nas mesmas condições do que a pensão por morte. E aqui você utiliza o ponto 5. A pensão por morte, ela está prevista lá no artigo 74 da Lei 8.213. E se você analisa a partir do artigo 74 sobre a pensão por morte, você analisa o seguinte, qual é a renda mensal inicial da pensão por morte? Depende. Se o segurado era aposentado quando morreu, então a pensão por morte vai ser o valor da aposentadoria dele. Exatamente o quanto que ele ganhava de aposentadoria. Mas se o segurado não era aposentado quando faleceu, qual o valor da pensão por morte? 100% da aposentadoria por invalidez. Calcula-se como se fosse aposentadoria por invalidez, e 100% desse cálculo é o valor da pensão por morte. Então essas são as duas possibilidades de valores de pensão por morte, de acordo com a partir do artigo 74 da Lei 8.213. Então eu pego essas condições e trago pra cá, porque como o artigo 80 fala, o auxílio-recusão é devido nas mesmas condições do que a pensão por morte. Ok. Só que o problema aqui é o seguinte, se o segurado de baixa renda é preso em regime fechado, se ele for aposentado, gera o auxílio-recusão? Não, porra. Não, não. Se o segurado é aposentado, não gera o auxílio-recusão. Por quê? Porque os dependentes dele vão sobreviver com a aposentadoria dele, não precisa do auxílio-recusão. Então eu não posso acumular aposentadoria com o auxílio-recusão, esquece isso. Ok? Beleza? Se o segurado é aposentado, então não gera o auxílio-recusão. Ok? Então, porra aí. Se o cara que é aposentado não gera o auxílio-recusão, então só temos uma hipótese da renda mensal inicial do auxílio-recusão. Que hipótese é essa? Qual o valor do auxílio-recusão? 100% da aposentadoria por invalidez. Então, se o segurado de baixa renda for preso em regime fechado, o valor do auxílio-recusão pago aos dependentes será, vou calcular como se ele fosse se aposentar por invalidez, e 100% desse cálculo eu defiro a título de auxílio-recusão. De acordo com o princípio do valor mínimo, que está previsto no artigo 2º da Lei nº 8.213, pelo princípio do valor mínimo, o auxílio-recusão ele substitui a renda do segurado. Se ele está preso e ele é de baixa renda, então a família depende dele. Por isso que ele é baixa renda. E como ele está preso, ele não vai conseguir gerar essa renda, porque ele está preso. Então, por isso que entra em cena o auxílio-recusão. Então, se o auxílio-recusão substitui a renda do segurado, ele não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, esse cálculo de 100% da aposentadoria por invalidez vai ser de, no mínimo, um salário mínimo. No mínimo. E no máximo, Gui, o teto geral do INSS. Esse ano de 2019, o teto geral do INSS é de R$ 5.839,45. R$ 5.839,45. Beleza? Gui, mas eu não entendi. Como é que um segurado de baixa renda pode gerar um auxílio-recusão pelo teto? Não tenho, não estou entendendo. Gente, o cálculo do valor do auxílio-recusão tem como base todo o teu período contributivo, tudo o que você contribuiu na tua vida. Agora, o parâmetro de baixa renda são apenas os últimos 12 meses. Vou dar um exemplo bem prático. Eu sou o diretor da Odebrecht. Diretor executivo da Odebrecht. Ganho R$ 50 mil por mês. Então, a minha contribuição é sobre o teto. Eu vou contribuir 11% sobre R$ 5.839,45. Então, eu fico 20 anos da minha vida enquanto diretor da Odebrecht contribuindo sobre R$ 5.839,45. Fui mandado embora da Odebrecht. Beleza? Aí, um ano e meio depois que eu estou desempregado, numa operação da Lava Jato, eu pego e sou preso. Aí, eu vou analisar os últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, eu não tive salário de contribuição nenhum. Estou desempregado. Então, sou baixa renda? Sou. Estou preso em regime fechado. Aí, na hora que for calculado 100% da aposentadoria por invalidez, eu vou pegar todo o meu período contributivo. Se eu pegar esses 20 anos de contribuição, eu contribuir sobre o teto. Então, o auxílio reclusão será o teto. Acabei de provar a vocês que mesmo sendo baixa renda, eu posso gerar o auxílio reclusão pelo teto. Show de bola? Belezinha? Ponto 6, data de início. Quando que os dependentes começam a receber o auxílio reclusão? Depende. Eles poderão receber o auxílio reclusão retroativo desde o dia que um segurado de baixa renda foi preso, se eles requererem o auxílio reclusão em até 90 dias. Então, a partir do momento que o segurado de baixa renda é preso em regime fechado, os dependentes têm até 90 dias para solicitar o auxílio reclusão. Se solicitarem até 90 dias, o INSS pagará o auxílio reclusão retroativo desde o dia que o cara foi preso. Agora, se ultrapassar 90 dias, aí eles receberão o auxílio reclusão a partir do momento que requererem, a partir do momento que deram entrada no requerimento. Fechou? Tranquilo? Só que aqui a data de início teve alteração promovida agora em 2019. Filho menor de 16 anos é só filho, hein? Não entra filho equiparado. Não estou me referindo ao enteado ou menor sob tutela. Estou me referindo apenas ao filho. Filho menor de 16 anos, ele tem um prazo de até 180 dias para requerer o auxílio reclusão. Só para o filho menor de 16 anos. Então, se o filho menor de 16 anos requerer o auxílio reclusão até 180 dias após a prisão do segurado de baixa renda, então ele vai receber retroativo desde a data da prisão. Mas se ultrapassar 180 dias, aí vai receber a partir do momento que pedir. Então, o filho menor de 16 tem um prazo de 180. Os demais dependentes, filho maior de 16 e menor de 21, filho equiparado, cônjuge ou companheiro, pais e irmãos, tem 90 dias. Filho menor de 16 tem 180 para requerer. Show de bola? Padrão. Ponto 7, término. Quando que os dependentes não receberão mais não receberão mais o auxílio reclusão? Quando que o auxílio reclusão para de ser pago? Vamos lá. Primeira hipótese, quando o segurado morrer. Se o segurado morrer dentro da cadeia, enfim, o que aconteceu? Morreu, para de pagar o auxílio reclusão, aí vira a pensão por morte. Segunda hipótese, quando o segurado progredir de regime. Se ele for para o regime semiaberto, para de pagar o auxílio reclusão. Ponto final. Se ele for libertado, se ele for colocado em liberdade, para de pagar o auxílio reclusão. Fuga do segurado, se ele fugir da cadeia, para de pagar o auxílio reclusão. Se ele for recapturado, volta. Mas a fuga do segurado gera a suspensão do auxílio reclusão. Fechou? Que mais, pessoal? Se o segurado se aposentar aposentadoria, causa o término do auxílio reclusão, auxílio doença. Que mais que causa término do auxílio reclusão? Aposentadoria, auxílio doença, pensão por morte, salário maternidade. Então, se o segurado se aposentar, se ele receber pensão por morte, se ele receber auxílio doença ou salário maternidade, para de pagar o auxílio reclusão aos seus dependentes. Show de bola? um detalhe muito importante. O simples fato do segurado exercer uma atividade remunerada dentro da cadeia não gera a suspensão do auxílio reclusão. Cuidado com isso. O fato do segurado exercer atividade remunerada, uma simples atividade remunerada, não gera a suspensão do auxílio reclusão. O que gera a suspensão do auxílio reclusão é ele receber remuneração de uma empresa. se ele for remunerado para uma empresa, aí para de pagar o auxílio reclusão. Mas o simples fato dele exercer uma atividade remunerada, a simples atividade remunerada não gera o término do auxílio reclusão. Cuidado com isso. Fechou? E outra possibilidade do término do auxílio reclusão. Quando os dependentes deixarem de ser dependentes, né? No caso do cônjuge ou do companheiro quando morrer, após míseros quatro meses ou após o prazo da tabela. Existe uma tabela prevista lá no artigo 77, parágrafo segundo, inciso 5, que é o V, alínea C, tem uma tabelinha lá de 3 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, se atingir o prazo da tabela, também para de receber. Isso para o cônjuge de companheiro só. O filho, quando que o filho parar de receber? Quando ele completar 21 anos, quando ele se emancipar, quando cessar a invalidez, quando suspender a interdição ou quando o filho equiparado não for mais dependente econômico. No caso dos pais, se é os pais que estão recebendo auxílio reclusão, quando os pais morrerem ou quando deixarem de ser dependentes econômicos do segurado. Se o irmão que tiver recebendo auxílio reclusão, quando que ele deixa de ser dependente? Quando o irmão morrer, quando completar 21 anos, quando se emancipar, quando cessar a invalidez, quando suspender a interdição ou quando deixar de ser dependente econômico. Enfim, quando o dependente deixar de ser dependente, para de ser pago o auxílio reclusão. E última hipótese de término do auxílio reclusão. Os dependentes, a cada três meses, eles são obrigados a apresentar no INSS uma certidão, uma declaração de que o segurado continua preso em regime fechado. A cada três meses, o dependente é obrigado a levar ao INSS essa certidão de manutenção em regime fechado. Se não apresentar essa certidão, para de pagar o auxílio reclusão. Apresentou, volta a pagar. Fechou? Então, mais uma hipótese de término ou suspensão do auxílio reclusão falta de apresentação da certidão de manutenção de prisão em regime fechado. Show? E essa certidão, ela tem uma validade de três meses. A cada três meses, os dependentes deverão renovar e entregar essa certidão. Show de bola? Perfeito! Lembrando o seguinte, o adolescente, que vai dos 12 aos 18 anos, se ele for internado, internação é uma medida sócio-educativa previsto lá no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. Aí lá, no artigo 119, não, 121 do ECA, ele vai falar que a internação é uma medida sócio-educativa que pode ser aplicada ao adolescente em frator. E o que é a internação? Cadeia. A internação é literalmente prisão. Se o adolescente for segurado do INSS, e se no momento em que ele foi preso, se eu pego a média do salário dele dos últimos 12 meses, se ele for baixar renda, esse adolescente internado gera o auxílio-recusão aos seus dependentes? Gera. Então, a internação do adolescente se equipara à prisão em regime fechado do adulto. Tá bom? Então, se esse adolescente for segurado do INSS no momento em que ele foi internado, e se ele for baixa renda, ele pode sim gerar o auxílio-recusão aos seus dependentes. Aí, quem serão os dependentes dele? Bom, se ele tiver mulher e filho, mulher e filho. Se ele não tiver mulher e filho, os pais, desde que os pais sejam dependentes econômicos. Se não tiver mulher, nem filho, nem pais, irmão, desde que o irmão seja dependente econômico e o irmão seja menor de 21 anos e não emancipado ou inválido de qualquer idade ou interditado de qualquer idade. Fechou? Aí a aula sobre dependentes. Tranquilo, meus amores. Padrão? Meus amores, bom, sobre o auxílio-recusão era isso que eu tinha para trazer para vocês. Então, vimos o que é o auxílio-recusão, vimos qual o fato que gera o auxílio-recusão, vimos os requisitos que deverão ser cumpridos para que o auxílio-recusão seja pago, carência do auxílio-recusão, renda mensal inicial do auxílio-recusão, inclusive o piso e o teto, o início do auxílio-recusão e o término. Término ou suspensão, quando que para de pagar o auxílio-recusão, todas as hipóteses. Meus amores, vocês precisam da leitura do artigo 80. É extremamente necessária dentro do conteúdo de direito previdenciário a leitura da letra da lei. Então não se esqueçam de ler a lei sobre o auxílio-recusão. Fechou? É de extrema importância. Tudo bem, meus amores? Então, cumpri com o meu objetivo, passando aqui mais um benefício previsto no regime geral. Esse benefício previsto aos dependentes do segurado de baixa renda. Não é previsto para o segurado de baixa renda, é para os seus dependentes. Cumpri com o meu objetivo, agradeço demais a atenção e o carinho de vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!